MÚSICA 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 Senhores passageiros, decolagem autorizada, sejam bem-vindos a bordo do DJI Mavic Air 2. Aqui quem fala é o seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala, galera! Tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Hoje é 1º de abril de 2021. Hoje é o dia da mentira. Aí, ó, de novo, essa mesma imagem aqui já tem imagem parecida com essa aí, que eu fiz dia 27 de março de 2021, Santo Antônio da Mata. Aqui termina o asfalto, ó. Aqui termina o asfalto. Ali na frente tem um pedacinho, uns 500 metros, mas aí aqui está sendo o início da pavimentação da LMG 760. Eles começaram a fazer um pedaço de asfalto ali, estão fazendo uns testes, vendo como que vai ficar. A usina também, muito tempo ficou parada. Achar o ponto, dar liga, né? Mas é isso aí mesmo. Mas hoje é quinta-feira, amanhã é feriado, dia 2 de abril. Mas segunda-feira o rapaz falou aqui que eles vão começar todo o vapor aqui. O pavimento, colocar o CB, o quê? Concreto, betuminoso, usinado, a quente. O famoso asfalto, né? É isso aí, ó. Aí, ó, ali eles já colocaram um pedacinho ali, ó. Tá vendo aí, ó? Descer aqui um pouquinho aqui, ó. Então, para o teste já está bom, né? No meio de abril, é o dia da mentira? Aqui não é mentira, não, pô. Aqui é verdade, é o assalto, ó. Colocaram um pedacinho aí, ó. Tá vendo aí? Então, eles vão começar a usina, a Nocteia, operando a todo o vapor. Vai ter asfalto na LMG 760. Nessa parte que ainda falta, né? LMG 56,8 quilômetros, se não falo a memória, o total. Tem seis quilômetros. Seis quilômetros apenas asfaltado, de Cava Grande até Santo Antônio da Mata. Tem um pedacinho ali, uns 500 metros, mas sem asfalto é que deu problema. Mas agora, com os recursos da Fundação Renova, vai ter, né? Vai ter o asfalto. Aqui, ó. Colocar aqui, ó. Pertinho aqui, ó. A máquina aqui, ó. O rolo, que compacta o cimento, a lisa, né? A vibroacabadora, é. O nome dela é vibroacabadora. Tá aqui na frente, essa verde, ó. Vibroacabadora. Vou enxergar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se pra cá não tem nada. Aí, não tem não. Aí eu posso fazer um... Mostrar aqui, ó. A vibroacabadora aqui, ó. Tá vendo? Tá parada, mas... O rolo que compacta o asfalto aí, né? Alisa. Tá aí, ó. Essa máquina é composta pela parte de trator aí e a parte da mesa alisadora, né? Dá um zoom aqui. O sol tá quente pra caramba. Tá aí, ó. Tá parada hoje, mas... Vai ter, cara. Vai ter a solta, né? Aí, ó. A vibroacabadora. Essa máquina aí é aquela mesma que faz o concreto, né? Ela é o mesmo procedimento. Ela tem uma parte de sila ali, que o caminhão vem e joga uma parte, um monte de engrenagem, um monte de coisa. Tá? Tá aí, ó. Então, já teve um pedacinho aqui, fazendo os testes, tá? Vai ficar chique demais, né? Não é isso? Aí, ó. Um pedaço aí. Tá certo? Hoje o vídeo vai ser só esse aqui, dia 1º de abril. Vamos ver se eu consigo vir aqui. Ó, Marta, aí, ó. Na... Na segunda-feira. Segunda-feira é dia de trabalho. Complicado, né? Complicado. Tá aí, ó. Deixei aqui, ó. Ó. Aí, ó. O rolo compactador do asfalto e a vibra acabadora aí. Então... Vai ter asfalto, galera. Vai ter asfalto. Vai ter asfalto. Descer um pouquinho mais aqui, ó. Mostrar ela aqui, ó. Nossa. E o asfalto aí, ó. Na fase de teste. Mas vai sair, tá? É isso aí que a gente quer aqui, ó. A pessoa que mora aqui, que usa essa rodovia. Essa rodovia pra lá, ó. É... Baixa Verde. Dionísio. São José do Goiabau. Tem o Parque Estadual do Rio Doce ali à entrada. Tem a BR-262. Pra lá. Quem tiver no... Aqui. O pessoal tá mexendo aqui, ó. Ó o pessoal ali, trabalhando. Feliz, sorridente. Cantando. Tá ali, ó. Preparando o local pra ver o... O asfalto. Já ia falar concreto, né? Tá ali a galera ali, ó. A parceira ali, já falei um oi com eles. Feliz e sorridente. Então, pra lá, ó. O 262. Ó. Tanto de boi aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Olha o tanto de boi aqui, ó. Que bonito, ó. Tudo branquinho, ó. Ó, ó. Olha lá. Todo mundo olha. Eles olham tudo, olha lá. Viu o barulho, olha lá. Olha lá. Ah, todo mundo olha. Vou sair fora. Vou deixar mexer com eles não. Aí, ó. Quem... Quem vai pra... Parte de... Raul Soares. Pegar a 262 aqui do Vale do Aos. Vai ser uma mão na roda, como diz o outro, né? Essa parte aqui, ó. Já tá com o peixe pra chegar... O asfalto chegar aqui, ó. Aqui já tá preparado pra receber... O asfalto. Tá vendo? A máquina fazendo o trabalho aqui, ó. Hoje é quinta-feira, primeiro... De abril... De 2021. Olha o que eu passei aqui. Essa máquina tá funcionando, ó. Agora parece que ela tá parada, né? Tá parada. Mas estão trabalhando, cara. Tá trabalhando. Então, essa rota aqui, pra quem... For pra... Zona da Mata Mineira, vai ser... Do Vale do Aço. Vai economizar alguns quilômetros, aí, ó. Amigo meu falou que essa reta aqui é... Reta... Aqui é a fazenda do Bené Rico. Aí ele chama... Reta do Bené Rico. Aí, ó. Reta do Bené Rico. O parque estadual de Rio 2, tá pra lá, ó. Essa parte aí. E você, gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Se inscrever no canal é de graça. De graça. Vamos lá. Vai ficar bom aqui, hein, cara. Vai ficar bom, hein. Olha, ficar tudo asfaltadinho, né, cara. Vai ser muito bom. A máquina aí, ó. Tá parado, né? Porque o parceiro tava trabalhando. Cara, eu tô suando aqui. Eu tava trabalhando. Fazendo um corte aqui, ó. Eu acho que eles tão usando essa terra pra algum lugar, né? Essa terra boa, né? Nossa, meu. Que vem o cara ali, vai jogar água. Vou sair fora daqui. Vou jogar água na água aqui. E quase que eu tô num banho. Quase que eu tô num banho. Vamos andar pra lá. Aí, essa parte aqui já tá toda preparada. Para receber, receber o quê? Concreto, betuminoso, usinada quente. O famoso... Asfalto. Então, tá andando a obra, galera. Tá andando. Se você quer saber aqui da LMG 760, tá andando. BF 381 lá, no lote 3.1. Vão ver. Com o dinheiro que foi liberado aí, ver se dá pra fazer alguma coisa. As caras aí, eu corri, foi desse... Desse carro aí, que tava jogando água. Quase que não chegou água aí. Valeu! Abraço! Fuuu! Fuuu! Aí, ó. Jogar a agriminha aqui, ó. Jogar a agriminha aqui, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri